O que é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal, mais um episódio, amigos, vamos ver o que é que dá, nos últimos não tenho corrido muito bem, quer dizer, nos dois últimos não correram muito bem, mas foram os jogos bem esquisitos, em que o Silvio se nervou logo muito cedo, em que anda um pouco triste, anda um pouco triste, porque lá está, a jogar contra os jogadores com muito conhecimento de FIFA, eles usam os exploits ao máximo e exploram situações de futebol que não é muito real, então torna o jogo um bocadinho mais aborrecido e não tão divertido, mas pronto, o Silvio vai tentar lutar contra essas situações, não fiz ainda nenhum jogo, o que vocês viram na terça-feira, foi o último jogo que o Silvio se fez no FIFA, e por isso deixei 2, 3 dias de descanso, vamos ver se hoje corre bem, vou começar aqui para mostrar a equipa da semana, vou já mostrar a situação, como é que está aquilo das vendas e compra de cartas, amigos, está aqui, não é assim, não tem assim jogadores nada, e por aí além, mas de vez em quando convém eles também não andarem sempre a subir os jogadores de top, são daqui bocado, estão todos 99, e está aqui uma cartinha interessante, pode ser interessante, não sei, digam vocês, Leo Bonatini, tendo em conta que nós temos Jonas, Slimani, mais quem para aquele lugar, Bubacar, para aquela posição, Bonatini, a carta E poderá ser interessante, amigos, é um jogador que parece alto, em termos físicos não é nada do outro mundo, tem um bom remato, tem uma velocidade interessante, 83 de velocidade, é capaz de ser dos mais rápidos, avançados, isso sem dúvida, mas por aí em termos técnicos, tem 3 estrelas apenas, apesar de o pior pé ser 4, movimentos técnicos, 3 estrelas, limita um bocadinho, mas para avançado não é assim, mal de todo, mas digam vocês o que é que acham, se já os comentaram, se já viram alguém jogar com ele, deem um feedback, deem um feedback, ao Silvio, o Silvio irá-vos agradecer, com certeza, entretanto, vamos aqui à nossa primeira divisão, fazer contas à nossa, foquem na nossa vida, amigos, pois é, para o título já não dá, isso é impensável, amigos, para o título já não dá, agora a manutenção, é possível, é possível, o Silvio vem de 3 derrotas, estou desmotivado, é verdade, isto é como tudo, é como tudo, como as equipas na vida real, amigos, estou desmotivado, ah, um à parte, amigos, em princípio o Silvio vai fazer um vlogzinho, sábado à tarde, a sair, para, 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 para o quê? a informar o quê? Ah, vou falar sobre o derby, vou dar a minha opinião, muitos de vocês vieram falar com o Silvio, o Silvio, o Silvio, o que é que acham, não sei o quê, o Silvio vai dar a opinião dele, o que é que espero, ah, isto é, o vídeo vai sair à tarde, antes do Silvio ir para o jogo, porque o Silvio vai estar em Alvalade para ver o jogo, ah, e vou falar sobre esse, ah, mesmo, num vlogzinho que vai sair, ah, às 3 da tarde, provavelmente, depois, tenho vídeo ao meio-dia, normal da NBA, e depois, vamos ver se o Silvio consegue fazer tudo, não quero estar a dizer as cenas e depois não consigo fazer, mas espero que o Silvio vocês consiga fazer, e também vou falar da YouBattle, e muitos de vocês já sabem o que é que este nome quer dizer, amigos, mas está muito perto, e vou ter que, vou ter que vos lembrar, e porque há muitos, há muitos inscritos que já sabem, ah, mas há muitos que ainda não sabem, não tem a informação todinha, e o Silvio vai, vai focar também nisso, na YouBattle e no derby, e vai ser um vlogzinho que eu estou a pensar, já estou a pensar fazer há alguns dias, e é o que vai acontecer no sábado, isto é uma partezinha, amigos, também aqui é um pouco a ver com o futebol, e também com o FIFA, bora, o Silvio vem de 3 derrotas, era onde eu estava, e por isso, amigos, não me resta a alternativa que não ganhar, 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 aqui, a expectativa que eles dão aqui para mim, com 2 vitórias e 3 derrotas, apenas temos mais 5 jogos, é que eu nem consiga manutenção, amigos, agora, nós acreditamos, né, aquele hashtag, do nós acreditamos, vai funcionar se o quê? Se o Silvio ganhar hoje, se eu perder mais um jogo, é pá, vai ficar muito, muito complicado, a situação, aliás, em termos de pontos, nem reparei, se é possível, se não, se eu perder este jogo, fica um 4, 3, 6, 9, 12, é, é possível, é possível, é possível, claro que é possível, mas, fica muito complicado, vamos tentar evitar isso ao máximo, tentar evitar, que, vamos, cheios de pressão para manutenção, isso, é pá, se tiver que ser, que seja, né, amigos, por aí também, a gente vai, nem para mais, vou ter que jogar aqui com uma equipa, não é, uma equipa secundária, mas não é equipa, titularíssima, titularíssima, vai lá, Casilha, já recuperou um bocadinho, vamos fazer mais um jogo com o Patrício, vou recuperar totalmente, vamos jogar com o João Pereira também à direita, mais, o Daniel Descanso, o Adrien e o João Mar ainda vão jogar, vamos jogar com o Brahim e com o Jonas na frente e com o Sálvio, ok, Laiuno, exatamente, vamos jogar assim, ver o que é que dá, não se esquecendo que estas duas cartas são novas, amigos, Laiuno e o Adrien foram as duas últimas aquisições do Silvio, eu não vos mostrei, mas, tem o Pidzi à venda, e o Rio e o Patrício depois deste jogo também, em princípio, vou vender, porque, porque vale a pena, amigos, porque vale a pena, e eu posso-vos mostrar, listar no mercado de transferências, comparar, vamos ver os preços dos Patrícios, 27, 22, 21, 22, 24, 22, amigos, 20 mil coins, vendo o Patrício, 20 mil coins, vendo o Patrício, à volta disso, por isso, 20 mil coins, com o que eu já tenho, se eu vender o Pidzi, eu tenho 8 mil, com o Pidzi mais vá, 11, 12 mil, dá-me coins suficientes para comprar, por exemplo, um Jonas 86, não, 85, 86, 86, é, 86, por isso, se calhar vou fazer este investimento, vender Pidzi, o Rio e o Patrício, e tentar comprar o Jonas, amigos, e é uma carta muito, muito épica, e ia-me dar certeza absoluta, um jeitão lá na frente. O que é que vocês acham? Acham que eu estou a pensar bem? Mais um são dois, amigos, não tem nada a saber, vocês vão procurar a transferência quando tiverem, aí está ele, BBVA, equipamento do Fenerbahçe, aí, amém, este gajo, Guzani, este gajo, tem o mesmo gajo que me apareceu no último jogo, que é o, deve ser o extremo direito, ou não sei bem, Liga Espanhola, jogadores interessantíssimos, Godinho, outra vez o Godinho está sempre a perseguir, amigos, Enzo Pé, e tal, e tal, mesmo assim, é das equipas mais, ele tem mais overall que eu, o Silvio tem 81 overall, ainda assim, ele tem 82, mas mesmo assim, dos últimos jogos que eu apanhei, da Liga Portuguesa, da primeira divisão, acho que é a equipa mais acessível que eu apanhei, por isso, vamos ver se é este jogo, que o Silvio consegue voltar às vitórias, vamos fazer, Fisgas, ou Fisgas, ou Fisgas, se vocês quiserem chamar, hashtag Fisgas, bora amigos, hashtag Fisgas, para dar força ao Silvio, escrevamos já essa situação, e respondeu no final do vídeo, Laporte está quietinho, Laporte João Mário, Jonas é o main striker, deixa, olha, na verdade não quisesse tirar a bola, aí é na bola, é que ele protegeu a 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 bola, está-me a dar para a rua, oh, está-se a brincar, e marca gol, eu não sei, eu não sei, se anda aí uma bruxa, ou se anda ao quê, isto é o quê, o que é aquele frango, hã? Está vendido, o Patrício, está vendido, eu sei, aia meu, com menos um, e agora se eu for gol de livre, olha, olha a bola, se usa, ah, vai para a sua visão, não tarda, aí é outro, aí vem, duas bolas, dois gols, seis minutos de jogo, tem menos um jogador de campo, tem duas bolas no tabuleiro, vocês perguntam, Silvio, tu és o homenzinho, tu és o youtuber, mas vem esburro, qualquer um nesta situação, acabavam já com o vídeo, e fazia quanto é que eu não existia, não sei o que tu vais continuar a fazer aqui, vai se eu sentir o que está a coisa, se está certo, não sei, mas sinceramente, eu não sei o que é que eu usei de dizer, vamos ver o que é que está, vocês estão comigo até o fim? o margem aqui, para 2-0, não sei, não sei, não sei se voltar até o fim, se não voltar até o fim, olha para isto, não sai um passo, um passo, também, eu acho que é o que é o que, mas às vezes o tipo, força-me muito, eu sei que subi divisão, não sei o que, vai dar rápido, não sei o que, mas agora, tipo, não é preciso mandar-me também, assim, para baixo, desta maneira, é jogos atrás de jogos, vai tudo para ele, para sugestão, e aí, a minha linha do Carlos, a bola não está outra vez, ah, 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 só vagino a jogar a bola, não vai jogar a goleira, por cima, ah, ganhou uma bola, pô, nem uma bolinha, já marcou falta, não sei do que, não, João Pereira, é o único que jogava lá, neste equipe, Aduris, eu sou o pé para o lado da equipa dele, eu nem vou a zear, porque este jogo, a zear é mesmo, tipo, nem vale a pena, este jogo é mesmo aquele jogo, em que não vale a pena a zear, é jogar e, boca calada. ah, ah, não toques em nada, não toca em nada, não tinha nada a que ser bem, ah, ah, meu Deus, onde é que vocês, vocês não fizeram fisgas, não fizeram fis- vocês não fizeram, vocês fizeram fisgas, foi com os dedos trucados, só pode, não, Passa por 12, mano. Ai, imagina do carro para a função de vender. O problema é do barro dele com os jogadores de Tanks. Isto é ele, para ganhar. Ainda vai buscar a bola, meu. Ei, acessa. Bola outra vez no ângulo. E o que é que é isto? Que filme de terror, meu. Não. Ai, meu Deus. Sempre aqueles jogos que ninguém resiste até o final. Que bom. Há uma coisa que possa correr pior? Os jogadores vão à bola. Saltam. O bola passa-lhes por cima. E o homem vai continuar a jogar hardcore. Olha isto. O homem vai continuar a jogar hardcore. E agora o guarda-redes defende. Porquê? Mas realmente deixava-me entrar uma bola, meu. É que ele foi lá duas ou três vezes e marcou três golos. Mas porquê é que eu não posso fazer a mesma coisa, amigo? Vocês dizem. Então, Silvio, não marcas gol. Tens de oportunidade que não marcas. Então, eu posso fazer alguma coisa contra aqueles guarda-redes. Não é ele que é melhor que eu quando o guarda-redes defende. Não é? O guarda-redes é uma cena automática. Mas não, Silvio. Parti contra ativo ao tudo. Eles arranjam um 31 com uma linha. João Pereira. Não é um passo, parça. Não é? Não é? Nem sabem como isto me corta o coração. O que é? Não é? Não é? É um passo. Nem sabem como isto me corta o coração. Eu sei que é muito giro ganhar e perder é uma cena ué da fatela. Eu sei que perder é mesmo aquele... Eu não gosto de perder nada, amigos. Nem o Berlim. Mas foda-se quando deres empurrar desta maneira. Ui, desculpa aí. Não adianta nada, amigos. Não adianta. Nem o Jonas me deu uma bola, amigos. Nem o Jonas me deu uma bola. Nem um carrinho que sobra para mim. Não foi triste. Já está vendido. Tem que entender quem ia comprar. Passa-se uma bola direita, o Sálvio. Sálvio, o Sálvio ainda não fez uma merda de jeito. Não há uma bola que o homem meta nos pés de um colega. Não passes simples de fazer. Os defesas são os melhores. É o Lion e o João Pereira. O resto está tudo a jogar mal. Olha o outro. O Jonas é o outro. Ai, que filme de terror. Passou. Não passa. E vai lá. O Konopli quem é anca. Esquece tudo. Posso já vir. Aí está. Aí é mais um gol. Aí é não. Isto é assim também. Não dá. A bola vai sempre para o ângulo. Foda-se. A bola vai sempre para o ângulo. A bola vai sempre para o ângulo. Não pode ser o gajo que jogue muito, eu que jogo pouco. Eu não acredito nesses filmes. Isso é mesmo. Isso é mesmo. Isso é mesmo. Foda-se. Olha aqui. Não é. Amigos, eu carrego normal como ele faz. Eu carrego. Passe. E a bola não vai. Não chega aos colegas. Simplesmente. A bola não vai. É um tempo de desespero. Esses fãs não podem nem se preocupar de dar os jogadores um pouco. Ao momento, eles estão apenas estando em silêncio. Isso não apetecem chorar. Vocês nem sabem como é que eu estou. Benoit Crémulinas. Isso não apetecem chorar. Ele também tem mérito, não é? É mesmo uma cena do camera. Este jogo é mesmo um filme de terror. Não tem ninguém para passar o foco na bola. Aí, olha o jogo. Nem um passo. Realmente bom contato entre esses dois, enquanto eles jostaram por possesão. Ele está preso agora. Um ressalto? Um ressaltozinho. Nem um ressaltozinho. Nem um ressaltozinho. O homem continua a jogar hardcore. Este filho de maganda portuguesa, mano. Foda-se. Agora o golpe. Aí, olha o homem. Aí, olha. Foda-se. Assim também não dá, mano. Foda-se. Não dá para jogar, mano. Foda-se. Vou trazer o que, mano. Já há alguma coisa, mano. É perder tempo da minha vida, mano. Isto não dá, mano. Como é que eu vou trazer isto para quê? É perder tempo da minha vida, mano. Isto é perder tempo da minha vida, mano. Isto é um gozo, mano. Que este jogo tem, mano. O que a primeira fase nos viu, quando estamos prontos para começar a segunda fase. É que temos um time de forma muito boa e outro, que realmente não foi um parque para eles. Qualquer. A cada remato que eu dei, eu vou com isso aqui. Foda-se. Koke. Me dá para cortar uma foca de uma bola. Aí ó Koke. O Koke peça o Ronaldo. Todos os jogadores agora são o Ronaldo. Outro jogo foi o Juliano. Neste jogo é o Koke. É o Kornola Peliancas. Mas não sei o quê, meu. Foda-se. Está isolado outra vez. O cara joga como o caralho. Isso não há hipótese. O cara joga como o caralho. A equipa faz uma diferença do caralho. Mas foda-se. Não é bem assim. Vai me tirar a linha do passe. O cara sabe. Este cara não é de Deus. O cara joga como o caralho. O cara joga como o caralho. Ele foi levante. Mas parece que ele estava bem no fundo. Ele foi levante. E parece que ele estava no meio. Até que ele foi desesperado. Eles pensam que está na hora. Bem, a hora de ir. Benoitremolinas. Benoitremolinas. No midfield, eles estão voltando por uma intercessão. Brahimi. Diego Godin. Peguli. Pérez. Primeiro jogador atrás, vai ser uma esquina. Ah, para me tirar a alma, só me deixo a chorar. Só me deixo a chorar, mas choro. Marca a falta. Ai. Marca o gol livre. Ai é que filme de tudo. Não tinha chance com essa. Não tenho coragem. Não tenho, não tenho. Não tenho coragem. Foda-se. Cada arremate, cada gol. Para jogar contra quem? Para o melhor jogador do mundo? Meu melhor jogador do mundo. Foda-se. Para pintar. Foda-se. 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 João Pereira Eduardo Salvio Layoun Ele não faz tackles Ele não precisa fazer tackles Que o João tira a bola sozinho Nipa isto Foda-se Foda-se Ela é puta Foda-se Foda-se Vai cortar a puta da bola Foda-se Vai cortar a puta da bola Foda-se a igreja com o caralho. Foda-se. Ele está saindo agora. Ele teve um bom dia, mas... ... no momento do momento. O objetivo. O perigo é que ele não consegue fazer um parque de bola no lado. Bem, é algo que eles fizeram esta temporada, e eles colocaram um pouco de sucesso. Por que, Fifa? Eu fiz-te algo mal, Fifa. Eu fiz-te algo mal para merecer isto. Foda-se. Também. Joguei muito mal. Foda-se. Isto só consegue libertar tudo o que há de mal em ti. Foda-se. A intervenção, e agora... ... talvez ele possa puxar a equipe em frente com o seu trabalho na bola. Ele pode ser feio. E... Foda-se. Defenda-me. 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 Ganha a bola de cabeça. Ganha tudo. E vai a bola para ele. Foda-me. 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 Este gajo não é doido. Ele ia atrapalhar os seus doidos. Foda-me. 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 Muito sucesso. Ele tem a posseção. Isso pode ser. Um desastre de desistir. Eles têm números em frente. O jogador viu isto vir. Ele chegou e deixou o futebol de passar pela cabeça. É uma das habilidades mais difíceis no jogo. E não acho que foi o certo escolher para ele. Este gajo joga como o cana. Foda-se. O melhor jogador do mundo. Bela Rabi. Tem o jogo do lado dele. Mas este gajo esquece. Foda-se. Isto não é doido. Foda-se. Isto não é doido. Isto não é um vídeo apresentável. Não é um vídeo apresentável que se meta no YouTube. Vou pôr isto no YouTube para quê? Foda-se. Uma coisa é tipo um mau resultado. Outra coisa é figuras tristes. Um domínio. Eu tive mais posse de bola que ele. Era uma diferença em termos de jogo. De equipa. De coisa. De tudo. Ai. Que loucura. Este é o primeiro gajo que eu encontro que joga bem à bola. Que filme de terror. Amigos. É bom. Às vezes vou pôr os pés no chão. E não sei o quê. E já. Um gajo vem cá. Duas vezes por semana para gravar ao FIFA. Às vezes joga uns x anezinhos que se mora. Ou vão para o clube. Mas não é a mesma coisa que andar aqui no UT. Zima, zima, zima. Todos os dias. 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos por dia. Não é a mesma coisa. Claro que não. Pois isto tem refletos. Amigos. Tenho a certeza que 99% dos youtubers não irem pôr este jogo no YouTube. Eu também não vou fazer tipo ah para ser diferente. Ah os outros não metem e eu meto. Não amigos. Mas eu disse que ia trazer jogos todos. Num outro vídeo eu disse ah pá não vou trazer. Não vou trazer. Mas eu acho que é verdade. É verdade. É o que aconteceu. Não é amigos. Eu apanhei um gajo que jogava muito. Além de ter equipa mais forte que eu. Eu jogava muito. E depois. Também tinha a seu lado o computador. Isso não tenho dúvidas. Todos os saltos. Ele tirava a bola sem carregar no botão. Era tudo automático. Isso claro. A expulsão no primeiro minuto. O gol de livre. Dois gols de livre. Sei não. Faço o vosso juízo. Se calhar este vai ser tipo o pior vídeo do canal até à data. Mas. É verdade que ele vai sair. Está aqui o Pizzi à venda amigos. Está aqui o Jonas também. Que eu tinha comprado sem querer um a mais. Vou vender os dois. Em princípio. E vou juntar. Vou pôr também à venda o Patricio. E tentar juntar para o Jonas e F. Não é isso que me vai fazer a diferença contra estes gajos. Não é. Mas. Vou tentar se calhar fazer outra semana. Acho que esta season está perdida amigos. Acho que esta season está perdida. O que você vai fazer é tentar a manutenção. Em off. Tentar depois a subir em off. E quando voltar à primeira divisão para começar outra liga. Trago para o canal. Não sei. Acho que não tem lógico a continuar a trazer com estas exibições. Eu acho que estou-me a prejudicar a mim. Projudico os vídeos no canal. Ao trazer todos os jogos. Porque ao mesmo tempo eu não treino. Não vou jogando mais. Não vou treinando. E a coisa corre mesmo muito mal. É o que parece. Nós estamos na primeira divisão. Às vezes penso assim. Ah na boa. Tipo. Mas quando apanha os jogadores que são mesmo de primeira divisão. Acontece isto que aconteceu hoje. Ele fez um jogo perfeito. Até no offside trip o homem trabalhava bem. O homem em marcação. A descer com os jogadores. Perfeito amigos. Perfeito. Completamente perfeito. E depois tinha a ajuda do computador. Sem dúvida que tinha. Sem dúvida que tinha. Sem dúvida. Mas jogava muito melhor que eu. Muito melhor. Depois teve o jogo todo. Teve a favor dele. Todo o jogo a favor dele. Aquela entrada é pela expulsão amigos. Um carrinho lateral. Quando há outro jogador completamente ao lado. E que pode impedir a jogada de progredir. Nunca na vida o máximo. Se falta ser considerada. Uma entrada de lado. É sempre perigoso. Agora. Pá. Pá. Vermelha. Neto. No primeiro minuto de jogo. Não sei. Só a mim é que me fazem disto. Só a mim. Nunca vi isto lá nenhum. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Outro das coisas. Não sei se vocês conseguem. Ter essa capacidade de perceber isso. Ao menos. Eu só pede que. Que percebam. E que. Que respeitem. Que. Isto não passa de um jogo. Foi um jogo que correu mal. É certo. Que perdi por muitos golos. Como já ganhei. Como já ganhei. Por outros tantos. Em outros jogos. E. Certamente. O outro sai. Sentiu. Se calhar um pouco. Como eu me senti. Muito mal. Ah. Mas pronto. Foi o vídeo possível. Foi o vídeo que o Silvio trouxe. Foi o vídeo que o Silvio gravou. E que disse que ia trazer-vos todos. Não sei. Digam. Vocês. Querem que o Silvio continue. Se vocês disserem. Se o Silvio não continue. Traz os jogos todos. Aconteça o que acontecer. Eu vou trazer amigos. Se vocês acharem que. Que é. Realmente o Silvio tem razão. Faz mais aí sem off. E. É pá. Ao mesmo tempo é bom para eu treinar. Não sei. Ou se isto foi um erro por curso. Ou eu de facto preciso mais. Treinar mais. Isso é um facto. Eu sei que preciso. Mas pronto. Ah. Está feitinho. Me espero que tenham gostado. Deixem aquele likezão. Entendido de tudo. Já sabem que isto é você. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. E. Ui. Haha.